Bom, pessoal, a gente vai continuar a aula doenças virais de caráter reprodutivo. A gente falou da IBR na aula passada, faltou apenas a gente concluir a questão da prevenção e controle, só que é muito parecido com relação a BVD que a gente vai ver hoje, a gente vê no final, a gente faz uma abordagem unindo as duas enfermidades das questões de controle e prevenção. A gente vai falar de diarreia viral bovina, só atualizei aí, diarreia já há um bom tempo não tem acento agudo no E. Diarreia viral bovina, chamada BVD, então é uma doença bastante conhecida também dentro da bovinicultura, especialmente propriedades que tem manejo, que aplicam manejo reprodutivo também. E assim como a IBR, ela é uma das doenças também já há um bom tempo, já foram descritas, já há muito tempo. Então o primeiro relato foi em 1946, em um caso clínico atendido na Universidade Cornell, lá nos Estados Unidos, onde verificou, dado que haveria uma alta morbidade dentro desse rebanho, onde o animal era de origem, e uma mortalidade próxima de 4% a 8%. Então viram que fizeram um levantamento, uma investigação epidemiológica e viram que esses 5 rebanhos, a predilatação da doença, você tinha essa característica assim, ou seja, uma doença de alta morbidade e baixa mortalidade, porém de mortalidade considerável. E viram também que os animais atendidos, eles tinham sinais bastante inespecíficos, que variavam, não só com relação ao trato, ao problema representado, mas o muito principal sinal clínico era a presença de diarreia, e lesões aí também na região gastrointestinal, no órgão, parte gastrointestinal, como hemorragias, e também, pessoal, vamos lá, leucopenia e febre alta também. Então viram que essas questões determinavam, inclusive, apresentavam posteriormente uma forma genital da doença, e por isso que a BVD também é caracterizada, apesar do nome estar associada a uma diarreia causada por vírus, diarreia viral, justamente por ter sido o primeiro sinal clínico relacionado à enfermidade. Então, justamente, aí denominaram a doença como parte da diarreia, por ser um sinal comum também, o primeiro identificado. Porém, além desses sinais aqui, você tem o problema, que é a questão reprodutiva, que você tem alterações no trato genital, que foram observadas mais pra frente. Tá bom? Nos anos 50, foi descrito a primeira forma, uma outra forma de apresentação clínica da doença, chamada de doença das mucosas. A gente vai falar disso, que é uma doença 100% fatal. É uma variação clínica da BVD, determinando aí relações com o tipo do vírus que a infecta, onde é uma doença rara, que apresenta uma baixa morbidade, uma forma clínica rara, porém, de mortalidade de 100%. Então, 100% letal é essa alta mortalidade que apresenta. Então, além de você ter esses quadros, leucopenia severa, febre alta, depressão, diarreia, a um agravamento dessas lesões gastrointestinais. Isso vai fazendo com que o animal vá definhando, definhando e sem ter perspectiva nenhuma de cura, tá? Onde o animal acaba indo a óbito justamente pelo grau de lesões em todo o trato gastrointestinal. Então, você não tem absorção de nutrientes, você não tem absorção alimentar, esse animal vai definhando até a óbito, tá? Até a morte dele. Tá bom? Sabe-se que, a partir dessa descoberta, né, desde o sinal clínico de diarreia, as formas genitais de apresentação da doença, como também essa variação clínica e a doença das mucosas, ao longo dos anos foram vistos, atualmente, vistas outras manifestações clínicas. Então, você tem desde sinais respiratórios e até o quadro gastrointestinal, né, o gastroentério, que é justamente associado à diarreia. Então, a dificuldade respiratória também associada à diarreia promove uma questão da doença, né, de forma aguda, leve, que isso foi demonstrado ao longo dos anos. Há umas situações mais severas, no qual você já tem um trato, né, uma lesão, um trato gastroentérico, mas de caráter já hemorrágico. Então, mais severo. Então, uma lesão é uma doença mais aguda, mas de uma forma, de uma característica mais severa. Até você ter os quadros mais graves, que é a doença de mucosa, que vem vendo observado, onde você tem um quadro gastroentérico de caráter fatal, uma leucopenia muito intensa, em decorrência também associada à desidratação, que culmina com a morte do animal, tá? E há, em outros casos, o que alguns autores, a partir aí do século XXI, denominaram a BVD crônica, que é chamada nova doença das mucosas. Seria aí, no caso, uma doença gastroentérica, porém foram apresentados uns sinais onde a mortalidade aqui já foi mais amena, tá? Já foi não tão totalmente letal, 100% letal, mas que promoveu a sobrevivência do animal, tá? Com quadros gastroentéricos, a mesma coisa. A única diferença seria a nova doença das mucosas, entre as, porque é uma proposição, ainda tem, você não tem muitos casos associados a isso, que a lesão gastrointestinal, ela deixa de se determinar que a doença seja fatal, tá? E permanece mais tempo esse animal em vida, tá? Essa que vem determinando aí essas alterações. Então, notem que varia, entre essas manifestações, o grau de severidade, né? Isso tá associado estritamente com o quadro de virulência, tá? Do tipo do vírus, que a gente vai falar mais pra frente, tá bom? Gente associados. Mas todas, né? Todas essas, independente se você ter uma doença, que é onde você tem os sinais clínicos mais reservados ao trato respiratório e gastroentérico, todos esses daqui determinam problemas reprodutivos, tá? Você tem a forma genital associada a elas também, tá? Onde é muito mais comum do que simplesmente ter uma importância clínica associada ao problema respiratório ou problema gastrointestinal, tá? Dificilmente a gente estaria abordando a BVD, por exemplo, se não tivesse o problema importância reprodutiva, tá? Associada a isso. No Brasil, foi primeiramente descrito na década de 60 também, amplamente distribuído e a morbidade muito alta, semelhante a IBR que a gente falou lá passado, tá? Então, isso faz com que a doença, ela seja mantida nos rebanhos e determina um grau de estabilidade do vírus perante a população bovina, tá? Então, isso faz com que você tenha uma alta morbidade, não só de IBR, mas também da BVD, tá? Por isso que facilmente esses dois, esses dois vírus, né? O herpes vírus, como também o vírus da diarreia viral bovina, eles são associados em medidas de prevenção. Por quê? Porque eles apresentam o mesmo grau de distribuição, né? A morbidade muito alta e a morbidade baixa. Isso faz com que você tenha medidas, estratégias aí de prevenção, né? E controle da doença que podem servir para ambas as doenças, tá? Realmente por isso, ok? Então, relembrando aí o aspecto da micro veterinária, né? O vírus da diarreia viral bovina é o agente causador, agente etiológico da diarreia viral bovina. E o BVD, V, ele entra naquela família Flaviviride, tá? Que é do gênero pestivírus, é a mesma família aí que vem, né? Trazendo, é uma das famílias da família Flaviviride, tá? Inclusive, houve até uma aberração da natureza aí de determinados pesquisadores que associaram o BVD à questão do Zika vírus, né? Que é algo completamente, não digo impossível que dentro de virologia só se demanda tempo para a técnica, por algo ao contrário. Mas não tem qualquer associação de infecção ou adaptação desse vírus ao organismo dos seres humanos, tá? Ele está associado em má formações congênicas, alterações neurológicas, tá? Mas somente em bovinos, você não tem esse tipo de uma formação em um bom humano, né? E por ele ter a mesma, vindo da mesma família, do mesmo gênero que é o pestivírus, você tem outro gênero Flavivírus, tá? Mas da mesma família que é Flaviviride, obviamente ele vai conter parte do genoma semelhantes a outros vírus dentro dessa família, né? E foi isso que foi divulgado e que encontrou traços do BVDV, né? No, eu não lembro agora se era no soro, no sangue da mãe que teve o filho com uma formação, né? Microcefalia, alguma coisa assim, mas traços é muito, né? Muito vago o termo associado a isso, tá? Então é um vírus altamente dependente ou adaptado aos bovinos, tá bom? Então é um vírus envelopado, capsídeo e cosaético e tem como material genético o RNA de fita simples, polaridade positiva, tá? Então isso, Favo, a gente está trabalhando com RNA vírus, então, obviamente, né? E de caráter que é muito comum a gente associar alterações de genoma, né? Com as alterações de genoma que vai determinar diferentes genótipos do vírus, tá? Então aqui, acho que a gente vai lembrar algumas coisas que a gente falou lá na micro veterinária, né? Dessa família, especialmente desse vírus, é que por se tratar do vírus RNA já foram descritos variações em seu genótipo, tá? Então existe o vírus da reaviral bovina tipo 1, onde é o principal, tá? Onde apresenta maior distribuição, onde você tem grande parte deles associado a doenças reprodutivas, respiratórias também e entéricas, tá? Do qual, do PVDV tipo 1, você já tem aí a classificação em 11 outros subgenótipos, então variações dentro de um genótipo, tá? Mas que isso daqui não interfere, já que todos esses subgenótipos têm resposta cruzada e a partir desse PVDV1, genótipo tipo 1, é que são fabricadas as vacinas contra a diarreia viral bovina, tá? Que vai ter resposta cruzada. Então, além do tipo 1, a gente vai ter o genótipo tipo 2, que aqui são os vírus que apresentam maior virulência, que determinam maior severidade à doença. Porém, no Brasil, eles ainda não foram descritos, tá? Somente na América do Norte, especialmente no Canadá. Ele já foi associado a uma doença reprodutiva mais grave em bovinos, causado por genótipo, que acredita-se que tem um aumento da patogenicidade do vírus. Isso faz com que você tenha uma doença com maior severidade em decorrência da maior virulência que esse vírus apresenta, tá bom? Então, no caso das vacinas, que também tem resposta cruzada com o tipo 2, você tem aí apenas o PVDV do tipo 1, tá? Qual que é o grande problema associado ao vírus da diarreia viral bovina? É que, além do genótipo, obviamente, isso interfere na atividade biológica do vírus. Que, no caso, aqui a gente tem uma outra classificação no qual o vírus da diarreia viral bovina, ele é classificado com base no seu biotipo, ou seja, da maneira como ele determina a replicação celular, a sua atividade biológica. Então, eles podem ser classificados como, por exemplo, vírus da diarreia viral bovina, genótipo tipo 1 ou tipo 2, vírus de biotipo citopático, né? Que significa esse termo citopático. Pático é o quê? Determina lesão, cito, célula. Ou seja, a replicação do vírus determina a morte celular, tá? Ele vai determinar a lise celular e, consequentemente, a morte e destruição tessidual. Tá bom? Então, o vírus, ele pode ser o citopático, que, no caso, é fruto de recombinação e mutação, que vai determinar a maior virulência, a maior patogenicidade. E, justamente, eles determinam a lise celular por apresentar um gene que codifica essa proteína aqui, chamada de NS3. Tá? Então, o vírus vai secretar, produzir essa proteína que acaba lesionando a célula, destruindo aí o tecido. Tá bom? Por outro lado, você tem os vírus da diarreia viral bovina, que não tem essa característica citopática, denominados de biotipo não citopático. Tá? Qual que é o problema do biotipo não citopático? Ele não vai expressar essa NS3 e, consequentemente, ela não vai determinar a morte celular, não vai determinar a lise celular. Então, isso promove o quê? A célula como um ambiente de produção viral por muito mais tempo. Então, a replicação do vírus dura mais tempo. Você tem maior manutenção do vírus naquele ambiente, tá? Naquele tecido. E, como você não tem maior destruição, isso daqui também gera uma menor indução de resposta imune. Tá? Então, isso faz com que, muitas vezes, o vírus tenha maior tempo de duração, ele se replique com muito mais intensidade, porém, induzindo uma resposta imune ainda mais branda do que se ele fosse citopático. Tudo bem? Tá? Qual que é o problema com relação aqui, o que justifica essa seta que coloquei aqui da direita aqui? É que são vírus RNA, né? E, em decorrência de você determinar um maior período para esse vírus se multiplicar, isso aumenta a probabilidade de você ter mutações nesses vírus. Mutações na qual pode tornar um vírus não citopático em um vírus citopático, tá? Então, a atividade biológica dele, ele pode ter um momento de biotipos não citopático, ou seja, ele pode se replicar, mas sem destruir a célula. Porém, essa progene viral, que pode surgir, o vírus agora, uma variante citopática desse genômico, tá? E aí, a partir daí, começar a promover destruição tecidual livre das células, tá bom? Esse é um dos grandes problemas associados à BVB, tá? O principal problema é justamente essa transição de atividade biológica, mas em replicação celular, que transforma o vírus citopático, né? A progene desse vírus em um vírus citopático agora, tá? A gente vai entender isso na patogenia, aqui mais pra frente, tá bom? Bom, o vírus da diarreia, aliás, especificamente adaptado a bovinos, porém, já foram relatados, aí considerados hospedeiros, entre aspas, acidentais, que já foram identificados, tá? Caprinos, ovinos, suínos, tá? Mas também em eliminantes aí, também dos camelidos, já foi identificado, mas também, né? São Paulinos, servídeos, tá? E até em lhamas, tá bom? Já foram aí, apresentam, também já foram identificados, o vírus da diarreia viral bovino, tá bom? Também já foi associados aí, tá? Já há uma prevalência alta, porém, gente, nesses hospedeiros, dificilmente você tem manifestação clínica, tá? Por o vírus somente ser um replicador, tá? Um amplificador do vírus, mas de maneira não citopática, ou nem apresenta sinais clínicos, ou sinais clínicos que apresentam que são muito brancos, tá? Já foi identificado, né? Associado aí já a doenças em ovinos, tá? Mas ainda não, tá bom? Então é um vírus exclusivamente em bovinos. O humano não entra nem em hospedeiro acidental, pelo amor de Deus, tá? Não é zoonose, não tem nada a ver disso, tá? Hospedeiro natural, obviamente, bovinos, e é aqui que é o grande problema, tá? O problema reprodutivo, o aboto, né? A questão da doença das mucosas, que o animal vai definhando, 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 não se alimenta, obviamente ele vai a óbito, e a projeção, formação, né? No caso, má formações aí, durante a gestação também, tá? Aí que tentaram ligar a questão dos zicavírus, que não tem nada a ver, tá? Foi essa associação. Isso, o BVD com... Nada a ver, tá? Uma formação também, fora o zicavírus, o BVD também, que entra em contato com a vaca, nada, esquece, se preocupe em contato. Tá bom? Dúvidas, pessoal, com relação à etiologia? Não? Bom, aqui entra a mesma situação que a gente falou da IBR, tá? E no caso da BVD, assim com a IBR, há um grande desafio na possibilidade ou na tentativa de se erradicar, tá? Qual que é o grande problema, o que impossibilita a erradicação das enfermidades, principalmente no Brasil? É a alta prevalência, né? A morbidade aí que tá associada a mais de 90% dos animais serem positivos, tanto para a IBR como também BVD, né? Onde a prevalência aí no Brasil geralmente gira em torno de 30% até 88%. Mas há países no qual começaram a fazer, já tem processos de erradicação, como a Alemanha e a França, né? Estados Unidos também. Estados Unidos, ele já atingiu a questão da erradicação, tá? Isso é, não ter casos clínicos com o vírus, tá? Não é a questão de não abrigar o vírus, mas sim não teve a situação da doença, tá? Foi erradicada. Assim como já foi erradicada na Dinamarca, Austrália e Noruega, tá? Mesmo na Austrália, logicamente, você tem uma forma mais fácil de controle também, já que as regiões de produção na Austrália, geralmente, elas se restringem a locais, né? Mas menores também associados a isso, não é em toda inspeção territorial, né? Já que grande parte lá você tem questão de deserto, tudo uma questão geográfica que impede a criação de bovinos, principalmente para comércio, tá? E você tem uma doença controlada, né? Estados Unidos já erradicou, mas Canadá e parte, grande parte da Europa ocidental, você já tem uma doença controlada, o qual também entra aqui a questão de vigilância com base nessa doença, de ser algo como também uma barreira sanitária para transporte, movimentação de animais dentro dos países, não só da Europa, União Europeia, mas também intercontinentalmente, tá? Mas o Brasil é muito difícil, esse é um grande problema, tá? Qual que é o problema maior da BVD? E se eu acredito também que não tivesse esse bendito ou maldito animal persistentemente infectado, a gente nem estaria falando de BVD, tá? Esse é o grande problema da BVD, porque você, a disseminação do agente nada mais é do que a manutenção de um animal que é um verdadeiro reservatório do vírus. E qual que é o problema desse animal? Ele não demonstra sinal clínico nenhum, tá? O ganho de peso, a performance produtiva do animal é a mesma presente comparada ao animal que não é infectado. Então, isso faz com que esse animal cresça dentro do rebanho, juntamente com o mesmo plantel, e ele é uma fonte de infecção, porém, sem demonstrar sinal clínico nenhum, tá? Sem apresentar nada. E a disseminação da doença, ela é facilitada por quê? Grande parte de secreções e excreções, você apresenta o vírus. Então, a viremia que o vírus determina no organismo do animal é muito intensa. Então, vai atingir glândulas nessa secreção, como secreção nasal, saliva, sêmen e até leite. Escreções como urina e fezes, principalmente fezes, apesar de ter pouco vírus, mas tem importância epidemiológica na transmissão da doença, contaminando o ambiente também, tá? Então, só por essas secreções nasal, saliva, o sêmen pela questão de monta natural, disseminação artificial, o leite para transmissão vertical também, tá? Em bezeza está associado isso, bem? Mais secreções aí de mucosa também, todas elas potencial muito grande na disseminação do vírus, tá bom? O que vai determinar uma carga maior ou menor nessas secreções, na quantidade de vírus, é com base na forma clínica apresentada. Então, por exemplo, o animal, ele vai estar associado a um problema reprodutivo, onde ele tem a BVD que determina um aborto. Lógico, esse aborto, ele tem uma infecção, ele está infectado, né? Então, toda aquela questão de anexo fetal, líquido, tudo que ele vai estar contaminado também, eliminando o vírus para tudo que é ambiente, tá? Se o animal, ele apresenta a forma empérica, né? Uma vaca vazia, difícilmente ele vai ter problema reprodutivo associado aí direto com um aborto, por exemplo. Mas pode ter infertilidade, uma série de outros fatores. Mas o animal com problema da diarreia, vai estar eliminando o vírus pela fezes, né? Então, tem importância epidemiológica também, tá? Gente associada a isso. Então, estima-se que uma forma leve ou aguda torne o tempo de disseminação em torno de 3 até 10 dias, é o período que o animal tá? Elimina o vírus, tá bom? Aguda, severa, em torno aí, de forma aguda, em 3 a 10 dias. O problema é aqui, ó. O animal com doença das mucosas, enquanto ele estiver vivo, ele transmite o vírus. Ele é persistentemente infectado, tá? A nova doença das mucosas também é vitalícia. Então, enquanto esse animal permanecer vivo, inserido no plantel, ele é reservatório do vírus, ele tá disseminando o vírus no rebanho. Bom, então esse é um dos grandes problemas associados aí pra transmissão e principalmente na manutenção da doença de uma propriedade. Bom? Bom... 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 Qualquer orientação da simulagem com o vírus, né? Isso. Só que, pelo que eu entendi ali, a partir da doença das mucosas e BVD-scrônica, não é um animal mais velho? Não, a BVD-crônica, ou a doença das mucosas, é uma, digamos assim, uma progressão da forma clínica onde acontece somente nesse animal infestentemente infectado, tá? Então, há um grau, depois eu vou mostrar pra vocês, no qual o bezerro que ele é um PI, ele cresce normalmente igual um animal assintomático ou não infectado. Só que vai chegar um momento que há uma alteração, uma mutação no vírus que ele tá produzindo, onde torna ele citopático. É justamente essa capacidade de lesar, de destruir as células que o vírus toma, essa progene viral, é que vai destruindo toda a mucosa gastrointestinal, por isso que é o denominado doença das mucosas. E o maior problema disso é que o animal não apresenta resposta imune nenhuma contra o vírus. Então, o vírus, ele tem caminho aberto. Então, nada mais é o quê? Do tempo dessa mutação ocorrer, que geralmente ocorre a partir aí dos 10, 12 meses, né? Então, durante a imovilha, nem deixou de ser bezerro, tudo bem, já é um animal mais adulto. Mas as doenças da mucosa, por estar associado, somente pode acontecer em um animal que é PI. Então, a gente associa geralmente isso, enquanto esse animal permanecer vivo, ele é um disseminador do vírus. Tá? A gente vai falar bastante disso na patogenia. Bom? Então, transmissão horizontal, falando da questão das secreções, né? Contato focinho, focinho, mucosa, mucosa. Então, de qualquer forma aqui, então você tem, desde o contato focinho com uma presença, né? Um contaminante aí de saliva, secreção nasal apresentando no ambiente, mucosa, mucosa, tem a ver também a transmissão venérea, tá? Tá associado aqui. Ou o contato indireto, o focinho com excreções, secreções, com feto abotado, né? Todos os anexos placentários, aquele líquido, tudo ali você tá infectando o ambiente, tá? Então, de forma indireta pode determinar, tá bom? Essa transmissão. Outra forma de transmissão é hiatrogênica, ou seja, pela lida, né? Com o animal, o meio de ter sido utilizado pelo homem na formação, na criação dos animais, agulhas, material cirúrgico, luva de palpação, tatuador, aplicador de brinco, por aí em diante, é uma forma também de você transmitir, utilizando material desse no animal infectado e utilizar o mesmo material no animal não infectado, tá? Pode ser a determinação dessa transmissão horizontal, tá bom? Então, dessa forma, você tem a questão, essa mesma foto que a gente falou na aula de brucellose, ela também é considerada, a foto também associa os fatores de risco associados à disseminação do BVD também, tá? Questão de contaminação do ambiente, todo esse líquido, o próprio feto é uma fonte de infecção do vírus também no ambiente, tá? Claro, tá bom? Ok, pessoal? Alguma dúvida com relação a transmissão? Não? E transmissão vertical, né? Justamente você tem transmissão transplacentária, tá? Então, há possibilidade de infecção, né? Passando da vaca pro embrião ou pro feto, tá? E a consequência dessa transmissão, ela é clinicamente frequente, tá? Então, não há como um animal, por mais que apresente uma gestação mais adiantada, você tem sequelas, esse animal vai apresentar, primeiro, ele vai nascer infectado e pode apresentar finais clínicos os mais evidentes ou mais brandos, tá? Vai depender muito da fase de infecção, vai depender muito do tempo de gestação no qual ocorre essa infecção vertical, transmissão vertical, tá? Então, que pode evoluir pra um aborto, mumificação fetal ou até reabsorção fetal, tá? Morte embrionária, se tiver aí nos primeiros dias aí também, meses de gestação também, tá? Também podem estar associados. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Sem dúvidas? Vamos lá. Deixa eu falar a introdução do agente e depois a gente vai falar de patogenia, tá? Então, o maior problema que está associado é com relação à introdução do vírus numa propriedade. Então, isso está... A gente vai falar bastante dos animais precedentemente infectados, que é um principal fator de risco para a manutenção da doença, tá? Fêmeas, né? Que podem estar gestando, né? Esse animal PI. Oi, mãe. Passa, passa. Tá? E os animais durante infecção aguda, como também o contato em animais e em rebanhos vizinhos. Isso daqui são considerados pontos de risco, fatores de risco para a introdução do vírus num rebanho livre, tá? Então, notem que são atividades que estão, né? Que podem estar, muitas vezes, associadas e que é muito comum ocorrer dentro do comércio de bovinos. Por exemplo, animal precedentemente infectado. O maior problema se identificar isso daqui é justamente o diagnóstico. É muito difícil, tá? Fêmeas gestando fetos PI. É a mesma questão. Muitas vezes você tem a compra de uma vaca cheia, né? Baixando de um bom negócio, mas ele pode estar gestando um animal PI, tá? Animais durante infecção aguda, principalmente no começo da infecção, onde os sinais clínicos são pouco evidentes. Uma febre, né? Que realmente é associado ao processo de viremia, tá? E outra coisa que pode associar a introdução do vírus no plantel é o contato entre animais e vizinhos. Principalmente onde você tem problemas geográficos, problemas associados ao clima, onde o transporte dos animais são muito mais frequentes. E você, muitas vezes, juntar os animais e colocar num pasto em melhor condição. E há uma questão também envolvendo aqui a questão de seca e todo esse processo, tá? Que pode facilitar esse problema, expor um rebanho fechado à presença, ao vírus da infecção, tá? Então, tudo isso daqui tem importância epidemiológica na transmissão, que são considerados fatores de risco, tá? Principalmente isso daqui, ó. Tá bom? Entre contato entre animais e rebanhos vizinhos. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida com relação às características do vírus, epidemiologia, forma de transmissão? Não? Então vamos falar da patogenia, tá? Patogenia da BVD, ela é considerada uma patogenia até que complexa, tá? Principalmente porque envolve diferentes formas clínicas de manifestação e tem uma questão, ela é variável em decorrência também da alteração do biotipo do vírus, da questão de ser citopático ou não citopático, tá? E o maior problema se dá aqui por meio de transmissão vertical, durante o período de gestação do animal, tá? O período de prensa seria um fator crítico para a transmissão, são os animais cheios, tá? Então geralmente a entrada do vírus, ela pode ser tanto contato direto ou indireto, que a gente já falou, mas geralmente se dá por via oronasal, né? Então por via oronasal, a própria porta de entrada do vírus, ele já vai encontrar células permissivas a ele onde já começa a ter replicação, que é do trato respiratório superior. Então mucosa nasal, mucosa oral, orofaringe, já são os sítios de replicação primária. Então lá na porta de entrada você já tem uma amplificação dessa carga viral, você já tem aumento da concentração de vírus no animal, tá? Além disso, você tem o quê? A presença, a questão da apreensão, parte desses vírus por células fagocíticas e o destino dessas células a ter sido o linfóide regional, né? Os nifonodos satélites ali, tá bom? Onde ele também vai encontrar outras células para poder conseguir determinar sua replicação, tá? Então esses locais você já tem amplificação do vírus e dessa forma, onde tiver maior lesão pela carga viral, você vai ter uma forma clínica bastante variável, tá? Que pode estar associada dependendo da estipe viral, ou seja, do genótipo, se é tipo 1 e o tipo 2, o tipo 2 é muito mais virulento, tá? Mas no Brasil a gente só tem o tipo 1 ainda, o ciclante, que já foi detectado somente o tipo 1. Principalmente o que vai depender aqui com relação a característica desse tipo viral é o biotipo, se é citopático ou não citopático. Se o animal é infectado por um vírus não citopático, ele vai demonstrar sinal clínico? Não. O vírus vai se replicar sem ocorrer destruição das células, vai induzir uma resposta imune que muitas vezes pode limitar a ação desse vírus, porém o animal, o problema é o quê? Que ele vai continuar transmitindo o vírus. Tá certo? Problema também, que é algo padrão que sempre a gente vai falar em doenças transmitidas por vírus, que a gente foi falando já na parte de pequenos e em grandes animais também não é diferente. Estatus imunológico. O animal imunodepressivo, o que ele vai determinar? Menos obstáculos para o vírus. Então a infecção, ela se estabelece com muito maior rapidez. O animal já imunocopetente, já apresenta um obstáculo para a ação do vírus. Então a tendência é que ele apresenta um período de incubação mais longo. É um desafio muito maior para aquele vírus. Para estabelecer a infecção acaba demorando muito mais. Tá certo? Outra questão que varia. Se está ou não está em situação reprodutiva aquele animal. A BVD numa vaca vazia, você tem fatores implicados de risco à presença desse animal, nesse animal, do vírus. Agora, quando trata-se de uma vaca preen, uma vaca cheia, aí a condição piora muito mais. Por quê? Porque há a possibilidade desse animal gestar um animal PI. E esse é um grande problema, tá? Associado a isso. Além disso, a possibilidade de ocorrência de infecções secundárias. Coloco aqui como agente secundário o próprio herpes vírus causador da IBR. Então pode agravar ainda mais o problema clínico. Fora isso, além que a gente vai vendo da BVD, a BVD, o vírus, ele tem uma característica também imunossupressor. Então ele é um fator que predispõe a infecções secundárias também. Desde a origem bacteriana, fúngica, mas principalmente viral. Que podem estar associados aí. Então, de acordo com a porta de entrada, se é um vírus citopático ou não citopático, se é um animal imunocompetente ou não, se é uma vaca cheia ou vaca vazia, se tem envolvimento ou não de agentes secundários aí podem causar infecção, essa forma clínica é altamente variável. Podendo determinar sinais aparentes, bem evidentes, ou sinais discretos ou nem quase perceptíveis pelo produtor. Então isso é um problema já o quê? Já antecipando que a gente foi falar de diagnóstico. Diagnóstico clínico, a eficácia é muito baixa. Dificilmente a gente consegue identificar BVD ou relacionar a positividade do BVD com somente a observação de sinais clínicos. Em decorrência dessa variação que se tem. Tá bom? Entenderam, pessoal? Dúvidas? Não? Bom, então dessa forma, principalmente situação reprodutiva, ela tem um fator que interfere bastante nessa apresentação de forma clínica da doença, a gente vai abordar a patogenia com base nessas situações. Então o primeiro ponto, geralmente problema reprodutivo, muito mais associado a vacas. Então vacas não prens com infecção aguda. Primeiro, isso é muito fácil de ser observado em plantel, ou seja, uma alta morbidade e baixa mortalidade. A mortalidade só é aumentada quando infectada pelo biotipo 2. Biotipo não, genótipo tipo 2. Mas que no Brasil você não tem essa relação. Associados aí. Porta de entrada é a mesma, tá? Todo contato focinho, forma direta ou indireta, com transmissão venérea. Isso vai determinar o quê? Que tanto ele vai encontrar células permissivas, né? Pra sua replicação. Então você vai ter um sítio de replicação primário associado ali. E ele pode apresentar essas duas formas de apresentação clínica, né? Essas duas formas clínicas da doença. Problema respiratório ou problema digestivo. Problema respiratório, o que ele vai determinar? Uma alta produção de secreção nasal, tá? Onde o vírus vai estar sendo eliminado por essa secreção nasal. E a forma digestiva, que ele vai apresentar como sinal clínico-arterístico, é a questão da diarreia. Onde o vírus vai estar sendo eliminado pelas fezes, tá? Por um período curto, tá? De 3 até 10 dias. É a progressão normal da doença. Ok? Ou seja, aí se você não tem tanto problema clínico, né? Com relação a isso. Então, o pará-lo-desperatório pode apresentar os dois ou um dos dois, tá? O que vai variar, o que vai determinar se ele pode apresentar os dois ou um dos dois? A questão também da imunocompetência, tá? Esse animal aqui. É uma doença, gente, que se o vírus tiver um animal imunocompetente, ele pode ser caracterizado como uma doença autolimitante. O próprio sistema imune dá conta, elimina o vírus e acabou a doença. Você não tem maior problema. Nem permanece mais vírus. O animal é livre do vírus, tá? O problema é o quê? O status imunológico. Quando você tem um animal imunodepressivo, imunoincompetente, o demônio, chamado imunodeficiente, isso daqui não cessa. E qual que é o grande problema do animal imunocompetente? Ele não consegue debelar a infecção viral, esse vírus vai continuar se replicando. E lembrando que a gente está falando de um vírus RNA. Quanto mais tempo a infecção ocorre, maior a probabilidade de ocorrer em mutações. Maior a probabilidade de produzir uma progene viral diferente da inicial. E isso faz com que pode evoluir para quê? De uma forma clínica mais severa. Causando, inclusive, uma imunodeficiência ainda maior no animal. Que pode fazer com que esse animal seja infectado por infecções secundárias, por agentes secundários. A gente que pode estar associado. Então, secreção nasal, diarreia e são sinais brandos. Evolui para uma imunossupressão, a infecção secundária, principalmente, por herpes vírus tipo um bovino tipo 1, causador da IBR que a gente falou na aula passada. Ou sinais inespecíficos como dermatite, por exemplo, um bovino. Não é causado por bactérias presentes na própria microbiota natural, como estáfilo, estrépito, por exemplo. Onde, em condições de imunocompetência, esses agentes mal conseguiam expressar, mal conseguiam determinar a lesão. Agora, como há uma imunossupressão, ainda mais evidenciada pela infecção do vírus, esses agentes se tornam mais comuns e aumentam a possibilidade de agravamento dos sinais clínicos pela presença desses agentes. O professor não chega a causar lesão no trato inferior, não é? Não, não. É trato superior. Bem? Então, você tem uma relação muito próxima entre a apresentação clínica, ou seja, a forma de apresentação da doença, com o biotipo do vírus. Então, o biotipo do vírus aqui tem um papel muito importante nessa associação. Então, se é um vírus citopático, vai determinar lesões erosivas no trato gastrointestinal, como também lesões erosivas no trato respiratório. Então, o que vai acontecer aqui? Pelas lesões na mucosa nasal, aumento da secreção. É pelas lesões erosivas no trato gastrointestinal, você vai ter o quê? A diarreia fora a perda de peso. Tá certo? Que estão evidenciados aqui. Então, a secreção, as lesões erosivas aqui em mucosa gástrica. Tá? Isso aqui é em abomaso. Em abomaso, perdão. E aqui, a diarreia. Que pode estar associada ao animal em decúbito, em decorrência, justamente, porque ele não consegue adquirir nutrientes. Então, ele vai definhando, definhando, podendo ter uma mortalidade que é rara, mas pode acontecer. Tá bom? De correntes dessa lesão. Se o animal é imunocompetente, a doença tende a ser autolimitante. Então, ele mesmo, o sistema imune, consegue eliminar o vírus. O problema é quando é animal imunodeficiente, um animal com escore corporal muito baixo, desnutrido, todo problema que causa, associa com o estado imunológico também deficiente. Tudo bem? Dúvidas com relação a esse quadro, uma vaca vazia? Geralmente, isso aqui é de forma aguda de apresentação. Então, de 3 a 10 dias, no máximo. Você pode ter, inclusive, a recuperação também. Tá? Isso. Não. Em decorrência da replicação, da formação de vírus, diferente de um biotipo, agora diferente. Formação de uma progene viral de outra atividade biológica. Mutação do próprio genoma do vírus. Tá? Isso é disso. Tudo bem? Agora, um problema. Animais preens, só com infecção aguda. Qual que é o problema do animal preen? Comparado ao animal vazio. Digo isso fisiológico, não. Lógico. Fora, você tem uma gestação em curso. O que que isso modifica imunologicamente para o animal? Não é um animal muito mais susceptível a infecções? O gasto de energia por esse animal não é muito maior comparado ao animal vazio? Para manter uma gestação, para manter as condições corporais dele mesmo ainda. Então, o metabolismo desse animal é muito mais acelerado. Você tem uma constituição celular, ou mesmo a multiplicação celular, a formação de células, inclusive células de defesa, em muito maior atividade comparado ao animal vazio. Para a questão de manutenção e de gestação. Então, vende o que? Um animal, o vírus, ele encontra um animal em intenso metabolismo. E, obviamente, isso está associado no aumento de células permissivas a esse vírus. Então, o animal que tem infectado pela mesma via de infecção, via oro nasal, vai se replicar, tendo aqui o sítio primário de replicação, tanto na respiratória superior, na região de oro faringe, principalmente, ele vai determinar uma carga viral aumentada. E isso vai fazer com que esse vírus caia na corrente sanguínea e atinja outros locais. E aqui é o problema. Onde você tem intensa vascularização? Para onde? Para o trato reprodutivo do animal. Em decorrência da presença de uma gestação, de uma preenheza ali. Isso faz com que grande quantidade de vírus seja levada, via circulação sanguínea, ao trato genital. Entre contato ali, no tecido placentário, pela irrigação normal que você tem, e a transmissão transplacentária do vírus para o feto. Isso vai determinar o quê? Sinais clínicos variados com relação ao problema reprodutivo, que pode ser no início de uma infecção, no início da gestação, por exemplo, reabsorção embrionária, morte embrionária. Muitas vezes nem consegue detectar isso, mas mostra que o animal não emprenhou, ou seja, um grau de infertilidade também pode estar associado nisso. Bom, mumificação fetal, principalmente no texto inicial de gestação. Pode nascer o bezerro? Pode, tá? Mas pode nascer bezerros fracos e até inviáveis, que ele não consegue ganhar peso. Muitas vezes acaba até morrendo nas primeiras horas, chamados natimotos aqui. E qual que é o maior problema de uma vaca gestante? Prenhe, ela pode dar origem ao grande problema da BVD, que é o animal PI, o animal persistentemente infectado. Que a verdadeira bomba relógio da BVD é o animal PI. Bom, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente disso. Certo? Isso faz, então, que apresente os mais variados sinais clínicos. Geralmente, o mais visto, que é o mais fácil associado ao problema reprodutivo, é o aborto. Que pode ocorrer, principalmente, aí do texto médio até o texto final. Mas durante todo o problema de gestação de preenche, você tem a de ter aborto. Não é igual a brucelose, geralmente concentra no texto final de gestação. BVD, como IBR também, todo período. E pode você ter aí as situações do aborto. Animais que foram infectados, né? De forma transplacentária. Podem nascer? Podem. Mas pode também ter sequelas, tá? Má-formações neurológicas, como aqui hipoplasia cerebelar. Aqui é no animal, né? Sadio. E aqui no animal infectado por BVD. Então, hipoplasia, ele vai ter sequelas, vai apresentar sinais neurológicos associados aí a essa má-formação. É um dos exemplos. Vou falar um pouquinho mais pra frente. Tá certo? Bom, então pra gente prestar atenção nessa parte. O animal que é infectado pelo BVDV, tá? Sempre lembrando que ele pode ser infectado por vírus de biotipo citopático e não citopático. O problema é que, quando ele for infectado por um vírus não citopático, é aí que ele vai determinar a formação de animais PI. Só que há ainda outro fator pra que isso ocorra. Sepas, né? Ou estipes citopáticas ou não citopáticas, muitas vezes, podem determinar que animais nascem positivos, infectados, porém, até livres do vírus, mas soropositivos. Já que o sistema imune também é o animal, ele vai entrando em atividade, ele vai formando anticorpos contra esse vírus. Tá? Tanto citopático ou não citopático, significa o quê? Que ambos, como também o próprio não citopático, ele tem capacidade de induzir resposta imune. Né? Porque ele não tá destruindo o célula, causando lesões que ele não tem propriedade imunogênica. Ele tem. Tá? E aqui é o grande problema, né? Onde vai ocorrer se uma vaca cheia, ela vai determinar os problemas associados à reprodução. Natimoto, maformações, os próprios desejos pei que a gente vai falando ali, infertilidade e aborto. Tá? Então, esse é o problema. Principal é a vaca cheia, tá? Com relação à BVD. E a gente vai falar a parte dela, começar agora a falar um pouquinho. Tá bom? Então, tudo, gente, que eu falei pra vocês, a manifestação clínica da doença tá associada a essa variedade de biotipo do vírus, se é citopático ou não citopático. Se é citopático, vai determinar uma outra apresentação clínica. Se é não citopático, nem pode determinar a apresentação clínica. Tá? A gente vai falar disso mais pra frente. Dúvidas até aqui? Muitas? Não? Pois não. Se o animal é infectado por um vírus não citopático, no caso ele vai ser vírus mais clínico. Sim. Ele vai ser pernilamente infectado? Persistentemente infectado? Nenhum. Não. O animal, quando é infectado pelo não citopático, ele tende a ter uma doença autolimitante. Para o animal CPI, ele precisa, obviamente, o animal CPI, ele precisa ser o feto ser infectado pelo biotipo não citopático em determinado período de gestação. Ah, sim. Então, se é um animal adulto, um bezerro que é infectado pelo não citopático, ele vai, não vai, não é que ele não vai causar lesão, que ele não vai chamar, mas ele causa, ele tem imunogênese. Ele é reconhecido como algo estranho, como substância estranha, e é eliminado do organismo. Ele é combatido da mesma forma também, que seria o citopático. O problema é o quê? É essa transmissão vertical do biotipo não citopático no intervalo de gestação, que é no texto inicial. Aí você vai falar o quê? Bom, então, se a gente for pegar os dias de gestação, os nove meses de preenso, que é uma vaca, então, comparando aí em textos iniciais, texto médio, texto final de gestação, a gente vai ver que a apresentação clínica da doença, ela é altamente variável de acordo com os dias de gestação. Efeitos na fertilização e implantação embrionária, logicamente, no início de gestação. Então, vai aí até o primeiro mês de gestação, é quando você tem aí a implantação do embrião, onde você tem a formação, e todo também tecido placentário. O vírus tem predileção também por infectar essas células, só que efeitos que determinam tanto que inviabilizem a fertilização, como também a implantação, podem ser decorrentes tanto do vírus citopático, como também do não citopático. De que forma o não citopático consegue exercer ou ter alterações nessa fase aqui? Pela própria ação do sistema imune, muitas vezes. Pela destruição do sistema imune das células que apresentam esse vírus. Tá bom? Então, a partir dos 40 dias, é muito comum você ter aborto. Porque aí você já tem implantação, desenvolvimento fetal. E as células fetais são células permissivas ao vírus. Sempre lembrando que o feto, ele está em desenvolvimento. Você não tem células maduras. Então, as células apresentam uma grande variedade de receptores na superfície. Grande parte dos receptores são receptores que o vírus utiliza para ligar. Então, são tecidos muito mais variados que o vírus pode entrar, se replicar e destruir esse tecido. Tá bom? Podendo causar aborto. Os abortos, geralmente, a partir daqui, são específicos para vírus citopático. Tá? Pela destruição, não só do feto. Como eu falei pra vocês, você pode ter opção do feto, mas principalmente também por destruição do tecido placentário. Logicamente, que sustenta toda a gestação. Tá? Anunciado daqui. Além disso, a gente tem no período de 40 a 120 dias, que é o período susceptível para a formação do animal persistentemente infectado. Tá? É o que a gente chama de um período de imunotolerância ao vírus. Por quê? O que está acontecendo nesse período de 40 a 120 dias? O desenvolvimento dos órgãos linfóides do animal. Então, a partir dali, nesse também, nesse período, está ocorrendo o quê? A seleção das células imunes do animal. Seleção positiva, seleção negativa. Então, o que está sendo exposto a essas células? Todas as células do animal, elas não podem ser reconhecidas como antígenos ou não podem ter apresentação de antígenos para parte do sistema imune do próprio animal. Porque senão, é gerado o quê? Uma doença autoimune. Certo? Então, aqui, você tem a apresentação para tudo que é célula linfocitária. Então, os linfócitos estão entrando em contato com essas células presentes no animal e os linfócitos que reagirem contra essas células do animal, elas são retiradas de circulação. Somente ficam ali linhagens de linfócitos que não reconhecem as células, os componentes do animal como algo estranho. Certo? Acontece que se você tiver a presença de um vírus não citopático nessa etapa aqui, o que vai acontecer com essa questão de imunotolerância? Ele vai ser apresentado a broma e vai ser considerado de circulação. Exatamente. Se tiver um linfócito que reaja contra o vírus, esse linfócito vai ser retirado de circulação. Então, o vírus ele entra no mesmo patamar do que uma célula normal, uma estrutura normal do organismo no feto. Então, dessa forma, você tem um vírus que não causa destruição, mas que também não é imunogênico. Ele não determina a indução de resposta imune. Por quê? Toda a linhagem linfocitária reconhece aquele vírus como algo próprio do organismo. Então, a sobrevida, a manutenção da gestação, ela é contínua. Por quê? Porque o vírus não causa lesão. Porém, esse vírus não induz a resposta imune contra ele. Ele é tido como algo normal do organismo. estão entendendo? Isso. É aí que vai chegar a entender. Ou piorar, dependendo da situação. Tá bom? Então, esse processo de imunotolerância, tira a dúvida, do hélio. Esse processo de imunotolerância, ele é crucial para essa questão da formação de um animal persistentemente infectado. Por que que persistentemente infectado? Tem algo que consegue eliminar o vírus a não ser a resposta imune? Não. Se ele não é imunogênico, como é que vai criar algo contra ele? Não tem. Então, ele é tido como uma substância e uma organela ali, o que seja uma partícula normal do organismo. Tá certo? Tá? Mas nem tudo são flores para o vírus, para o animal, para o MPI. Não vai ter problema nenhum. Além disso, você tem aqui essa fase em torno de 30 até 60 dias, o embrião também é muito receptivo. Então, você pode ter morte embrionária aqui nesse processo também. Até reabsorção embrionária também nesse processo. A partir daqui dos 80, 90 dias, que seria do terceiro mês em diante até o quinto mês, você já tem processos aí de lesões no sistema nervoso central. Desde má formação, como eu falei, procede de hipoplasia cerebelar e lesões, inclusive, de sistema nervoso periférico, como até atrofia de retina, cegueira, que viabiliza associados a lesões do sistema nervoso periférico também. Tá? Em relação a isso, pode acontecer também. Isso daqui, vírus citopático. Tá? O não citopático, se for infectado aqui, principalmente nessa primeira fase, ele vai estar associado à infertilidade. Tá? Mas nessa etapa aqui ainda não tem esse processo de apresentação às células. Tá bom? Então ele não vai ser criado. O problema é que uma vaca que já seja infectada por vírus da diarreia viral bovina de biotipo não citopático, isso não quer dizer que obrigatoriamente o feto vai ser um animal PI. Estão entendendo isso? Por que isso acontece? Porque o próprio organismo do animal, dessa vaca, já tem a questão de induzir uma resposta imune. E como há essa transmissão placentária, mesmo sendo um vírus não citopático, ele tem efeito na fertilização. Então o animal que apresenta um biotipo não citopático, a vaca de diabetes infectada por biotipo não citopático antes mesmo de ser prenhada, você tem o que? Muitas vezes associado o que? Uma característica imunológica que determina a infertilidade dela. Tá certo? Então, animal infectado com biotipo não citopático, você tem alta possibilidade de ser animal infético. Tá? Anunciado a isso. O problema é aqui, nesse intervalo de 40 a 120 dias. não, não, vamos falar uma coisa mais branca, mais ampla, melhor dizendo. Não, não vão atrás de coisinha de nota de rodapé, pelo amor de Deus. Principalmente a gente aborda o problema reprodutivo aqui. Bom, e a partir daqui, do quarto mês de gestação em diante, você tem bezerros nascendo sem qualquer má formação, sem qualquer alteração, e aí de forma saudável, mas todos positivos. Tá? Porque se você teve infecção aqui, a partir dos 120 dias, note que ainda há uma diferenciação celular ainda ocorrendo. Então, você tem maior susceptibilidade do feto ao vírus, tanto citopático como não citopático. O problema é que, com o passar do tempo, quanto mais próximo no terço final de gestação, é muito mais raro os casos de aboto e muito mais frequente o nascimento do animal sem qualquer problema. Porém, eles são positivos. Tudo bem? Podendo ser soropositivos, ou apresentar só a resposta imune contra ou livre do vírus, como também infectado com a presença do vírus. Pode variar essas duas situações. Tudo bem? Dúvidas? Não são isso? A quem já falou que estão dos 40, 120 dias, têm imunotolerância, os animais soronegativos? Após 125 dias, você já tem uma imunocompetência, então os animais já vão ser soropositivos, porque o próprio sistema imune do animal já vai reconhecer e identificar e produzir anticorpos contra o vírus. Então, a partir daqui, esse é o problema aqui. Pela imunotolerância, pela apresentação, a seleção que está acontecendo nas células linfáticas, e dessa forma você tem a presença onde você não tem conversão, você não vai ter estimulação uma resposta imune. Logo, os animais PI não vão ter qualquer indício de infecção. Então, se você fizer um exame num animal PI, um exame sorológico de titulação, igual a virilineatralização que a gente falou de BR, que faz também para BVD, ele sempre vai dar soronegativo. Volta, espera só um pouquinho. Tá? O problema é aqui. Tudo bem, pessoal? É esse período de 40 a 120 dias. Faz um exame, você vai fazer, recebe lá no plantel, qual que você vai estar como veterinário responsável, você vai coletar soros no animal, tá? Ou dos bezerros que nasceram, tá? Para ver, dá lá, ou então, 60 dias, você coleta dos animais, dá ao animal um soro negativo, dá negativo ao teste de vírus de neutralização. Ele pode ser animal PI? Pode. Como também pode ser negativo ou nem aposentado. Então, qual que é a significância do resultado sorológico para a identificação do animal PI? Nenhuma, zero. Não é por meio de sorologia que você vai conseguir identificar o animal PI. Certo? Diretamente. Certo? Aí, esse animal PI, ele só vai ser... só vai... Diagnosticar. quando ele... É. Isso, exatamente. E quando que esse animal começa a apresentar sinais clínicos? Isso. Tá? É quando você tem... Vamos lá. Tá? Então, aqui, ó, normais que podem depois evidenciar a presença de um crescimento retardado ou apresentar formas congênitas. Tá? Mas vamos falar um pouquinho mais pra frente. Então, o animal PI, tá? Ele é o quê? Ele é a fonte de infecção do rebanho. O problema da BVD por você ter uma alta morbidade é justamente a presença de animal PI no rebanho. Onde, clinicamente, eles são saudáveis, sem qualquer alteração, ganho de peso é praticamente o mesmo, tá? Como se fosse um animal não infectado, tá? Eles são reservatórios do vírus, mantenedores do vírus no ambiente. Tudo que é secreção e excreção presente nesse animal é vírus sendo eliminado. Tá certo? E é um vírus, sempre vocês notarem isso, que é um vírus que ele não tem barreira nenhuma pra sua replicação. Ele é não citopático, não causa lesão, não vai apresentar sinal clínico, então ele é eliminado continuamente pelo animal. Tá? Ele é produzido por esse animal. Tá bom? Se um animal PI, ele entrar em gestação, né? Em processo aí reprodutivo, os reprodutores vão transmitir a progene. Tá? Se você tem uma fêmea PI adulta, ela vai determinar a indução de uma formação de um animal PI também. Tá? Por quê? O que isso daqui altera com relação ao animal infectado por cepa não citopática, mas que não é PI? Por que daqui você já tem a formação de um bezerro PI? Independente da fase de transmissão. Hein, pessoal? Você tem alguma resposta imune ocorrendo nessa fêmea PI adulta? Não. Então o vírus ele tem livre acesso, não tem característica citopática, ele é não citopático, ele vai atingir o feto. Já em época o quê? Sido embrionário, porém esse espaço, a característica não citopática determina a manutenção da gestação. Então ela ocorre normalmente. Então vai apresentar o processo lá de monotolerância nesse feto e ele vai nascer PI do mesmo jeito que a mãe. Tá? Você está falando dela e eu tiver uma APPEI, você só vai saber se ela é PI, se ela está bem com ela. Isso, exatamente. Ou por diagnóstico direto quando você identifica o vírus, como PCR, por fluorescência direta, algo assim. Sorologia não detecta. Tá? Mas o que que você pode ter, muita gente vai falar isso no diagnóstico, é você suspeitar que existe uma APPEI no rebanho. Pelo aumento, por exemplo, muito rápido do título de anticorpo no rebanho, por exemplo. Se é um rebanho não vacinado, ele tem um título médio, por exemplo, de 1 para 8, 1 para 16. Tem vírus, ele é presente? Induziu essa resposta imune dos animais? Induziu. Mas você vai, por exemplo, de um ano para o outro, de cada 3 meses ou 6 meses, você vai fazer um novo perfil sorológico dos animais, esse título vai lá para 1024. Se você não comprou nenhum animal, você não fez contato com nenhuma outra possibilidade de fone de infecção, você tem um animal APPEI nascido no rebanho, que está eliminando o vírus, aumentando o grau, o título médio do rebanho. O suspeito. Bom? E aqui é o problema. Eu falei assim, nem tudo são flores, o animal APPEI não vai viver, não vai ter uma vida muito longa aí. Por quê? Porque vai de ocorrer o que a gente chama de doença das mucosas. Nada mais é do que o animal APPEI, quando ele é infectado, isso ninguém falou, nem falei isso para vocês também, o que pode acontecer com o animal APPEI? Ele apresenta o vírus não citopático, porém ele não tem resposta imune nenhuma contra esse vírus não citopático. E se ele for infectado por um vírus, um citopático, um vírus externamente, que está presente no rebanho, infectado, só que agora por um biotipo citopático? O que vai acontecer com ele? vai induzir resposta imune esse vírus citopático? Sim ou não? Não vai. Por que não vai induzir resposta imune? Porque quando a gente fala de atividade biológica, está relacionada à forma de replicação celular. O resultado da replicação celular do biotipo não citopático é o quê? É a manutenção da célula. O que difere do biotipo citopático? O citopático destrói a célula ao ser liberado. Porém, o genótipo do vírus mudou? As proteínas externas do vírus mudaram? Não. É o mesmo vírus. Então, a resposta imune que é nula no animal PI, ele vai identificar esse biotipo citopático como algo estranho? Não vai, como algo próprio também. Só está mudando o biotipo do vírus, não o genótipo. Estão entendendo isso? Então, para o biotipo, para o animal, para o sistema imune do animal, ele vai reconhecer o biotipo citopático da mesma forma que ele não reconhece o não citopático. E o que vai parar esse biotipo citopático? Tem algo que bloqueia, que impede a ação desse biotipo citopático nessa nova infecção nesse animal PI? Não. Ele vai encontrar tudo livre para ele fazer infecção. Só que qual que é a diferença agora? Ele causa lesão. E mesmo causando lesão, há uma indução de resposta imune? Não. O que vai parar esse vírus? Nada. Enquanto tiver célula viável, permissiva a esse vírus, ele vai causando destruição, que evolui para uma doença gastroentérica fatal. Por que chega a ser fatal? Porque a ação do vírus, ela é muito mais rápida do que a reptilização de mucosa. Então, o dano, ele é contínuo, até que não haja mais área de absorção de nutrientes, por exemplo. e esse animal vai perdendo toda a condição fisiológica, definhando e acaba morrendo. Tá certo? Então, ele é antigenicamente semelhante, ele não vai induzir uma resposta imune. Então, nessa questão, não tem resposta imune significativa para impedir a ação do vírus. Resultado disso daqui, do animal infectado com citopático, é morte. Tá? Agora, o que pode acontecer também? O bezerro PI, que ele tem o vírus da Jair Viral Bovina de biotipo não citopático, esse vírus não tem livre acesso a qualquer célula para poder se replicar? Bem, não tem? Tem algo que está bloqueando a replicação dele? Não. É o vírus RNA. Lembram? Quanto mais tempo se dá um vírus RNA, maior a probabilidade de acontecer o quê? Mutações, que podem ser, que podem determinar ganho de função ou perda de função também. Acontece que a progene dos vírus não citopáticos aqui apresentando um animal PI pode determinar a mutação e isso é frequentemente identificado que a mutação desse vírus não citopático leve à produção de vírus citopático. Então, você pode ter desde a infecção externa para um biotipo citopático como a geração de uma progene viral de biotipo citopático. Qual que é o resultado disso daqui? A mesma coisa que a gente falou causa infecção por citopático, que é a morte. Vaquinha, perna para cima aqui e morte. Está mutando aqui. Que vai causar o quê? A destruição toda da mucosa gastrointestinal. Por isso que é chamada de doença das mucosas. não, mas agora a progene viral dele determinou a produção de vírus citopático. Então, pela replicação, ele está gerando agora novos vírus de caráter de biotipo citopático agora. Pode ir a missão e vai ser mais fácil? Não, não. Incluência de tornar um citopático não citopático porque o tempo não determina. Porque como ele é citopático, ele é reconhecido pelo sistema imuno eliminado, não é fora disso, mas é uma infecção natural. se o citopático se desse muito mais tempo para esse vírus poder replicar com a mesma intensidade que ele replica no animal PI, por exemplo, poderia apresentar a mutação inversa. Pd é a função de citopaticidade. Porém, como não há tempo para isso, e a probabilidade é muito menor comparada a isso, a manutenção geralmente é só desse tipo de citopática no animal. Então, vai ter livre acesso para esses vírus. Então, outra questão que já foram colocados em prática, só que isso não é utilizado mais, é que há vacinas vivas, ou haviam vacinas vivas atenuadas onde era abordado o biotipo citopático do vírus. Então, se você vacinava um animal PI com a vacina que tenha, mesmo sendo atenuada esse vírus da vacina, mas de caráter citopático, ele causava doença das mucosas também. Tá? Ele ia associar isso também. o que vai acontecer com esse animal apresentando essa doença das mucosas agora? Febre, leucopenia, diarreia, desidratação, isso daqui, né? Lesões erosivas em narinas, boca, todo o trato gastrointestinal e a morte do animal em decorrência do quê? Inapetência, apatia, perda de peso cada vez mais prolongada, mais intensa e com isso você tem o quê? A morte definhamento do animal. Certo? O caso do crônico vai ser feito? O caso do crônico seria um animal que tem essas mucosas mas que apresenta um grau de imunodepressão um pouco mais ameno, amenizado. Então, torna ele dar mais longevidade para o animal mais tempo. Mas quando você nota uma dessas mucosas você tem que torcer. Imagina um proprietário, um produtor que tem lá 500 cabeças de gado em fase reprodutiva e de uma hora para a outra começa a apresentar caso de aboto. Aboto, má formação, uma série de problemas reprodutivos. Você aumenta 15, 20% dos animais com problema reprodutivo onde sempre mantém 2, 3%, vamos colocar assim. Faz diagnóstico sorológico do plantel nem em nada. Ou é um animal ou é um plantel vacinado para BVD. Ou seja, BVD nunca foi preocupação dele. De uma hora para outra o problema vai lá para cima a taxa de problema reprodutivo. o que pode ser? Pode ser um PI? Um remonho? Pode. Como que ele vai identificar o animal PI? Por sorologia? Não. Ou ele vai fazer uma grande amostra para fazer diagnóstico direto com o PCR, por exemplo, que é muito mais caro. Imagina, 500 cabeças ou o produto que ele vai fazer dessas 500 cabeças. O custo é muito maior. Então, ele suspeita por meio da sorologia o que ele vai fazer e o título de anticorpo vai estar lá em cima. O que ele vai torcer? Ele vai rezar para acontecer a doença das mucosas nesse maldito animal PI. Então, acho que antes de dormir ele vai rezar para falar pelo amor de Deus, causa logo a doença das mucosas nesse animal. E quando causar, ele não vai querer que seja uma longevidade, ele não vai querer uma doença das mucosas nova, doença das mucosas de uma forma mais crônica. Morra logo, pelo amor de Deus, ele é fone de infecção. Então, o problema da BVD é identificar o animal PI. Esse é o maior desafio com relação ao BVD. Identificou, lógico, você joga longe aquele animal, doa para o seu inimigo, principal inimigo, não é isso? Não. Não dá por quê? Porque a questão, quando entra o animal PI, mesmo utilizando, ele não tem sistema imune próprio, é o único processo de tratamento, tratamento e criaturas é a ação do sistema imune com relação ao vírus. Terapia antiviral, então, os benefícios não tem nem essa possibilidade. Para consumo, questão humana, não tem problema nenhum. Abate, só que vai estar uma beleza, você pega aquele animal, sempre lembrando, inapertence, perda de peso. a cacaça vai estar uma beleza, parecendo a vaca do inferno lá. Pelo amor de Deus. Está aparecendo, né? É, uma moçada, um negocinho, está bom. Tudo bem, põe no gancho, então dá, certo, tudo bem, mas é o problema, questão disso daqui do PI. Então, as lesões erosivas, empálato mole, empálato duro, que você tem aqui, a presença, também é das questões aqui, aqui, maxilar, lesões erosivas em cavidade oral. Isso entra como diagnóstico diferencial, por exemplo, de afitosa, já que a lesão erosiva vem em mente associada à formação de vesículas, que podem ter sido associadas à formação de vesículas. Lógico que no caso da BVD, da adiência das mucosas, não causa doença vesicular, e sim lesão erosiva pela ação direta do vírus ali, tá? Então, mas isso, por ser lesão erosiva, o que pode associar? Um diagnóstico diferencial para a febre afitosa, tá? Então, é um sinal clínico parecido. Bom? Diferenciar para? Em questão, assim, de problema reprodutivo que apresenta, coisa assim, pode. Só no PI, só no PI. Não, nada, 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 nada. Só problema grave de doença da mucosa. E a perda de peso progressiva. Tá? Aqui é mostrando também a infiltração linfocitária que se tem ao longo das cadeias, então você tem uma resposta imunológica e inflamação em decorrência da ação danosa do vírus, que agora tem caráter citopático, biotipo citopático, então ele vai causar destruição, inflamação, e consequentemente você tem um infiltrado mononuclear decorrente da inflamação generalizada que acontece. Tá? Então pode oferecer a formação desses gangos infiltrados aqui. Tá? Aqui é mucosa gástrica, mucosa ruminal, totalmente destruída e perêmica também pela ação do vírus. Tá? E olha que bacana o animal que vai colocar no gancho. Né? Totalmente já definhado. Né? Peda de peso. Hã? A gente não falou de gástro da uma feira. Tá aí. Né? Aparecendo aí, trazendo... carruagem do apocalímpico, olha lá, tá? E aqui é mucosa também intestinal, hiperêmica, com alças bastante, enciadas, tá? E demaciadas, necrosadas, inclusive, pela ação. Tudo bem? Bom, vamos lá. Diagnóstico. Alguma dúvida, pessoal, de patogenia, sinales clínicos? Não? Pois não. Certo. Tá. Do que? Ambos podem determinar a infertilidade, tá? Tanto no citopático como no citopático. Muito mais comum no citopático, tá? Mas o não citopático, ele induz também, o caso do animal não seja PI, uma resposta imune que pode associar, muitas vezes, uma disfunção metabólica, uma disfunção fisiológica, que leve que esse animal concentre maior energia nesse combate ao vírus e se possibilite a manutenção da implantação do embrião, por exemplo. Tá? Até a fertilização também. Tá bom? Bom, diagnóstico de BVD é o maior desafio. Tá? Primeiro, pela questão de você ter um biotipo não citopático do vírus. Muitas vezes, associa uma baixa apresentação de sinais clínicos, que geralmente o diagnóstico clínico, ele vai servir somente para suspeitar de BVD. Tá? Em que situações? Logicamente, é muito mais fácil fazer um diagnóstico clínico ou suspeita clínica baseado em problema reprodutivo do que no animal vazio. Né? Então, sinais clínicos em animais jovens podem estar associados aí, nascimento de bezerros fracos, uma propriedade, bezerros que têm um crescimento aquém do normal, né? Fora daquele padrão do lote, tá? Então, o crescimento retardado, muitas vezes, animais que são, né? Os refugos, podem estar associados a isso. Predisposição a infecções secundárias, então, você pega animais que têm, entendo, infecções bacterianas recorrentes e isso pode ser um sinal de você ter animais que são infectados pelo BVD pela questão da imunossupressão que o vírus causa, tá? É associado aí à questão da IBR também. E isso faz, inclusive, que você suspente que aquele animal que tem um grau, inclusive, de imunossupressão, tá? pela ação, direto vírus, bezerros fracos, crescimento retardado, é possível de ser um animal PI. É possível de ser um animal PI. Por quê? Porque existem animais PIs que crescem normalmente também, tá? Que começam aí ter uma queda produtiva em decorrência da progênese de ser citopática depois do vírus que apresentaram essas mucosas de 12 meses até 18 meses depois. Então, a gente foi pegar na bovina cultura de corte e começa a bater animais aí com 18 meses ou até 24 meses, geralmente, a faixa maior do 70 de abate, esse animal pode ser abatido, inclusive, sendo suspeito de um animal PI. Tá? Pode estar acontecendo. Pra você ter certeza que é BVD, aqui, sim, você precisa de diagnóstico laboratorial. Mas o diagnóstico laboratorial baseado numa suspeita clínica. Igual que eu falei pra vocês, por sorologia, todos, animal PI é negativo. Não tem como você identificar animais positivos, tanto se não estopático, estopático, não sendo PI, você consegue identificar por sorologia. Então, a certificação do PI, você vai fazer, no caso principal, vou direto pra lá, o diagnóstico sorológico. Por quê? Porque ele tem um custo-benefício muito maior. Ele tem mais acessibilidade também ao produtor. Um custo muito mais baixo associado. Tá bom? E qual que é esse diagnóstico sorológico? Você tem o ELISA, que pode ser feito, mas o principal é a vírus neutralização, que a gente já falou na aula passada. O soro positivo indica o quê? Uma exposição prévia ao agente. Tá certo? Significa o quê? Que ele tem anticorpos de decorrência, que ele já foi exposto àquele vírus. Essa exposição pode ter sido tanto para o vírus de infecção natural, como também o quê? Um animal vacinado, ele foi exposto e vai apresentar anticorpo? Vai. Mesma coisa, a gente falou do IBR. Tá? Agora, e um animal PI, ele foi exposto ao agente? Foi. Porém, aqui, ele não apresenta anticorpo, já que ele é imunotolerante ao vírus. O vírus não induz formação de resposta imune contra ele. Então, por sorologia, você consegue identificar um animal PI? Não, mas você consegue suspeitar que ali tem. Tá? O animal PI representa o quê no rebanho? Isso, é o problema. Ele é a fonte de infecção. O problema do BVD no rebanho é a presença do animal PI. Tá certo? Se não tivesse um animal PI ou se não houver nenhum animal PI dentro de um rebanho, a doença é facilmente controlada. Por meio de vacinação, por descarte de animais, o que for. Tá? Agora, com o animal PI, você trata, muitas vezes, um rebanho, você faz implantação, vacina, porém, o desafio que esses animais estão tendo com o vírus, o problema, a fonte de infecção, permanece. Então, isso é o maior problema, tá? Que está associado a isso. Então, o animal PI, ele não vai apresentar anticorpo, então é muito limitado o resultado num único momento da vírus-neutralização. Por quê? O animal soropositivo, ainda pode ter exposição prévia ao agente ou também ao antígeno vacinal. Então, a vírus-neutralização, ela tem um duplo propósito. Você pode fazer a vírus-neutralização num rebanho vacinado. Pra quê? Pra testar se essa vacina foi convertida em anticorpo. Então, digamos que você tenha lá, faça um rebanho, você coloque no momento, vamos só fazer um exemplo aqui, igual a gente fez de BR. Sei lá, num dia zero lá, você vai fazer a coleta de 10 animais e dá um título de 1 pra 1024. Isso aqui é um auto-título viral. Digamos que esse rebanho aqui, ele foi vacinado. Isso significa o quê? Esse título é o quê? É o título o quê? Vacinal. significa que esses animais estão protegidos. Certo? Agora, se é um rebanho não vacinado e dá esse mesmo título, o quê significa? Não vacinado. Significa esse título de anticorpo altíssimo. animais positivos são infectados. Tá? Agora, e se você fizer isso daqui, um rebanho vacinado, o que significa esse título de 1 pra 16? Não, um rebanho vacinado. não serviu de nada. Não houve estouro-conversão. Baixo, os animais estão sob risco de infecção. E no rebanho não vacinado se tiver esse título? Tudo bem, é um título que significa que ele já foi exposto ao agente, porém, é um título baixo. Significa o quê? Que não está ocorrendo manutenção do vírus no ambiente. Para um rebanho não vacinado, é isso daqui que você quer. Para um rebanho vacinado, não é isso que você quer. Tá certo? Agora, vamos mudar aqui. Esquece o vacinado aqui. Só o não vacinado. Vocês vão fazer lá, tem, sei lá, 20 vacas lá que estão em reprodução, vocês vão fazer o título ação das 20 e dar um título médio lá de 1 pra 128. Tá? Só pra te falar, o título maior de 1 pra 64, a gente considera como um animal positivo, soro positivo. Menor que 1 pra 64, soro negativo. Tá bom? Se é um rebanho não vacinado, esse título dá 1 pra 128. Significa o quê? Positivo. Tá? Varia. Animal tem positivo e negativo. Mas significa o quê? Que o plantel, ele está sob interferência pela obação do vírus. Você tem infecção no plantel. Tá bom? O que faz pra você? Como que você vai tratar isso daqui? sabendo que desses animais às 20 vocês vão colocar a estação de monta. Essas 20 animais apresentando vírus não tem possibilidade de ocorrer problema reprodutivo? Tem. O que você vai fazer então aqui, no caso? Ou você espera a resolução normal, geralmente autolimitante, de vacas vazias, problema reputatório, digestivo e tudo mais, e aí você pode fazer o quê? Uma vacinação no plantel. Vacinou, logicamente esse título vai ser elevado, representa menos risco pro problema pro manejo reprodutivo. Correto? Tá? Agora, olha como importante isso pra vocês. Dessa forma você resolveu. Só que, não, deixa 1 pra 128. Vamos colocar 1 pra 64, só pra dificultar. 1 pra 64 é um título mais baixo. Certo? Agora, se você fazer no dia zero, depois de 90 dias, você vai fazer um outro título e começa a dar também 1 pra 64. 120 dias, você vai fazer outro screen laçorológico naquele rebanho, vai dar pra 1 pra 1024. E aí, o que aconteceu nesse período aqui? Manteve, sem problema, só que de uma hora pra outra, teve um título superior aí, de 2064, muito alto de 1 1024. Onde você vai investigar o que aconteceu aqui? É nesse período de tempo que você tem que saber o que aconteceu pra elevar isso daqui. Comprei novo animal, inseri no rebanho. Houve nascimento de animais nesse período? se houve de animal que era de um plantel positivo, será que não pode ter sido um PI que aconteceu? Não sei. Pode. Tá certo? Ou seja, quando você faz uma única coleta pra dar uma sorologia naquele período, é como se você tirasse uma foto daquele momento. Você não sabe como que houve antes ou depois. Agora, se você faz um screening, um nesse movimento, esse inquérito periódico, a cada três ou seis meses, você consegue estabelecer um perfil sorológico pra aquele rebanho. E poder identificar caso ocorrer um aumento aqui no título, que nesse período foi um período em que o plantel esteve sobre um fator de risco ou que houve um aumento da transmissão ou surgimento de um animal PI, o que for. Estão entendendo, pessoal? Isso daqui? Então é muito importante que essa sorologia seja frequente num rebanho de alta produção, por exemplo. Tá? Pra você identificar tanto se houve uma conversão da vacina, caso esses animais foram vacinados pra você saber a eficácia da vacina, ou se não foram vacinados pra você saber a titulação desses animais. Tá bem? Isso aqui eu falo de título médio, mas por exemplo, você tem animais aqui 1 para 32, abaixo de 1 para 64, que são negativos. Esses animais vocês podem colocar nessa ação de monta, podem colocar no manejo reprodutivo. Animais positivos pra cima de 1 para 64, espera, resolver, faz um novo levantamento sorológico depois, e daí você faz, aplica o manejo reprodutivo. Tudo bem? Dúvidas? Em relação a isso? Então é necessário o estado sorológico do rebanho. Então, essa técnica de visualização é uma técnica de diagnóstico de rebanho, não individual. tá? Então, lógico, se você tiver um animal em fase reprodutiva, só pequena propriedade, você vai fazer desse animal, tá? Que vai te dar o objetivo de você ter uma ideia de como está a circulação do vírus. Entendeu? Dúvidas? Só isso? Não? Tá? Quanto tempo a gente falta? Já acabando. Não, tem três ainda, mas, espera um pouquinho. Tá? Rapidinho. estratégia de replicação, estratégia de replicação, estratégia de controle e proflaxia, tá? Ela é baseada em várias situações. Então, eu falo pra vocês, a gente não tem um programa que pode trazer todo tipo de prática criatória, toda forma de produção pra uma única estratégia. Então, lógico, tem que ser considerado vários fatores como histórico da doença no rebanho. Se você nunca teve problema de doença reprodutiva no rebanho ou sempre manteve estável, se o que está dando, conta, pra que você vai mudar um time que está ganhando? Mantém. Não é problema, não necessita ou não. Tá? Se esse rebanho corre o risco de introdução desse agente infeccioso, se é um rebanho onde você está, por exemplo, aumentando, aumentando sua produção, comercializando mais animais, vendendo, comprando, ou trânsito maior de animais, isso aumenta o risco de contração, de introdução do agente no rebanho. O risco de transmissão variável também com o tipo de manejo. Se o seu manejo associa, por exemplo, uma produção leiteira, onde você faz manejo reprodutivo, né, o carro nem compra animais, só cotiva, o risco é menor. Então, a forma de controlar e prevenir se dá, basicamente, em vacinar ou não um rebanho. Tá? Então, há situações onde é indicada a vacinação e há situações onde não é indicada a vacinação. Que situações é indicada a vacinação? Quando você tem alta rotatividade de animais. Então, em propriedades, onde você tem, por exemplo, creminação de novilho, né, onde você tem venda, rebanhos leiteiros, alta rotatividade em decorrência do índice produtivo dos animais, descate, compra, de animais, venda de reprodutores, aquém de cada vacinação, por quê? Você está trabalhando com a imagem da sua propriedade. Como é que você vai vender um reprodutor ou o sêmen desse reprodutor se ele é soropositivo? Com base de infecção natural. Testado de vacinação relacionado a testado da condição sanitária do mesmo. Tá? Então, sorologia positiva, caso você tenha aqui, nessa situação, você faz o screening sorológico dos animais, dá que são soropositivos, a maior parte dos animais são soropositivos. Aquele rebanho, você tem circulação do vírus? Vacina. Vacina. Vacina tem alta eficácia, geralmente vai ter uma soroconversão, a tendência é que esse título aumente, mas agora é em decorrência do quê? Da vacina e não de infecção natural. Se já teve histórico da doença clínica ou mesmo doença reprodutiva e se já teve confirmação de BVD com diagnóstico etiológico, faz uma PCR, por exemplo, no animal ali que você sabe, potencial PI, por exemplo, indicado à vacinação. A vacina, ela é inativada, polivalente, então você tem o vírus da diarreia viral bovina tipo 1 e 2, como antígeno vacinal, junta com a IBR. Então há vacinas só para a IBR e BVD numa delas, as duas incorporadas, só que a maioria é polivalente que vai ter o respiratório sensicial bovino e o vírus da parainfluenza bovina junto, uma vacina tetravalente. Primeira vez que vocês forem vacinar, duas doses. Então, em geral, na primeira dose, repete com dois meses depois da segunda dose. Tá bom? Melhor faixa etária para bezerros de 4 a 6 meses após o período, 3 meses, período de maturação imunológica do animal e a segunda dose dois meses depois. Tá? Podem estar associados aí. E faz a revacinação anual. Obedecendo principalmente fêmeas, a sugestão é que façam a vacina antes da estação de monta, de 2 a 3 meses antes da estação de monta. Tá? Porque é onde vai ter o contato com possíveis positivos. Tá bom? Associados a isso. Dúvidas com relação a indicação de vacinação? Que não é indicada a vacinação é o contrário. Tá? Então, rebanhos fechados ou de baixo risco, por exemplo, criação extensiva para corte. Né? Onde, como, você não tem, faz a criação para corte, para revenda dessa carcaça. Você não pratica manejo reprodutivo na propriedade. É para venda, produto final, não precisa vacinar. É um rebanho fechado, nada entra, né? O campo é fora. Tá? Sem registro clínico da doença, sorologia negativa, então faz o esquina pornológico, dá aquela sorologia baixa de 1 para 16, ou seja, o vírus não está circulante. Você tem conversão, entrou em contato, não significa que ele teve problemas. Tá? E faz um teste sanitário dos animais que estão sendo introduzidos na propriedade. Faz a sorologia ou certificação da vacina para a BVD. Se você faz a certificação que os animais que você introduziu no rebanho são vacinados, eles estão livres de possibilidade de transmissão para aquele rebanho. Tá? Isso acaba limitando. Tá bom? E outro ponto importante, além da vacinação, é a vigilância dos PIs, que eu falei aqui para vocês. Tá? Faz esse levantamento periódico com base na vírus, neutralização, em propriedades de alta tecnificação, em propriedades de alta produção, tá? Que tem manejo reprodutivo intenso, faz-se screening periódico de três meses ou até semestralmente. Tá bom? E identificou um aumento abrupto no título sem que esses animais sejam vacinados, há suspeita de animal PI. Então, nesse intervalo entre o último título que era considerado normal por esse título muito aumentado, vai lá e no histórico a propriedade identifica qual que houve alteração de manejo, se houve nascimento, se houve compra de animais, porque você pode ter introduzido um animal PI ali. Tá? Ah, aquele animal eu comprei, aquele lote ali de dez cabeças. Vamos fazer diagnóstico etiológico daqueles dez ali. Vamos identificar. Ah, faz diagnóstico etiológico e sorológico. Então, você vai pegar aqueles dez, vamos coletar. Vai dar um animal que dá soro negativo, só que dá positivo na PCR. E aí? Esse animal é um animal PI. animal PI não tem converte em anticorpo, mas ele tem o vírus. Então, diagnóstico etiológico, diagnóstico direto, ele é positivo. Tá bom? Então, identificou o PI numa propriedade que tem a doença, é sucesso na produção animal. Tá? Agora, em propriedades que não tem o problema reprodutivo que isso não tem, logicamente, você não vai fazer vigilância contra a PI. Só se já vem aumentando casos de problemas reprodutivos ao longo dos anos e você vacina para brucelose, vacina para leptospirose, só que ainda continua o problema reprodutivo, e aí? Põe as doenças virais também. Sempre lembrando, as quatro doenças reprodutivas, brucelose, lepto, BR, BVD, você tem vacina. A não vacinação para uma delas já inclui maior suspeita para aquela doença. Ah, não vacinei para brucelose. Pode ser brucelose? Pode. Você não está imunizando, não imunizou o plantel. imunizou as vacas, as novilhas de 3 a 8 meses de idade. Está certo, pessoal? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou começar a fazer em todo o mundo. Legenda Adriana Zanotto